Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro e criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Aqui nós estamos em um canal de finanças e investimentos para adultos. Bom, hoje sábado é o dia do quadro Pergunte ao Bona. Então se você quiser que eu responda qualquer pergunta relacionada a finanças e investimentos, você coloca a hashtag Pergunte ao Bona na área de comentários aqui dos vídeos do YouTube, que eu e minha equipe a gente sempre seleciona várias para poder sempre aos sábados responder as dúvidas de vocês. No vídeo de hoje eu recebi uma pergunta muito interessante de uma pessoa chamada Pedro Alcântara. Basicamente a pergunta dele foi a seguinte, Bona, eu entendo os conceitos de finanças, eu entendo a necessidade de organizar meu orçamento, eu entendo que eu preciso não me endividar e acumular patrimônio, mas eu sempre tenho dificuldade na hora de executar o meu controle financeiro. No dia a dia eu me perco, esqueço, e isso vai ficando uma confusão para mim, eu tenho muita dificuldade, isso me gera muita angústia. Foi mais ou menos essa a pergunta do Pedro. Bom, o que eu teria a dizer para você, Pedro, e a todas as pessoas que se encontram na mesma situação? Tem um processo natural de você ir fazendo o acompanhamento de qualquer atividade que você queira desenvolver, ou hábito, nesse caso um hábito que você quer modificar, que tem a ver com o estabelecimento de metas. Então é muito importante que você estabeleça metas para você acompanhar. É lógico que muitas pessoas colocam as metas, traçam um planejamento maravilhoso, bonito, o Excel mais fantástico do planeta, mas ainda assim não conseguem executar. Então assim, o fato de ter meta é importante, mas só ter meta não garante que você vai realizar aquela questão. Então uma coisa que eu uso para mim no dia a dia, toda vez que eu quero mudar um hábito meu, é o estabelecimento de metas curtas, não é de metas longas. Qualquer desenvolvimento de hábito, qualquer mudança de hábito, ela requer uma mudança gradativa, ela não se dá da noite para o dia. Então não adianta você chegar numa segunda-feira e achar que agora o seu mundo vai ser completamente diferente, simplesmente porque você um dia achou que vai ser. Então o que eu faço quando eu entro nesse processo? Vou dar um exemplo simples aqui, que é até um exemplo realmente de casa, que eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso, que é assim, por exemplo, há alguns anos atrás eu estava muito, como é que fala mesmo, a pessoa sem fazer atividade física? Eu estava sem fazer atividade física, esqueci o nome, né? E durante muitos anos, e aquilo estava me causando uma sensação ruim. Então eu resolvi que eu ia voltar a fazer atividade física, e aí me matriculei na nadação, isso tem uns dois anos, dois anos e meio, e falei, eu preciso ter o hábito de fazer atividade física, preciso deixar aquele mau hábito de lado, que era ficar a palavra que eu esqueci. Então, quando eu resolvi isso, eu falei, bom, qual é a minha primeira meta? Eu fui lá, escolhi as academias próximas à minha residência, lógico, porque não adianta eu colocar a melhor academia do mundo, que é longe pra caramba, que todo dia no trânsito eu vou ficar estressado, então não tinha que ser perto da minha casa. Então eu escolhi uma academia, fui lá, conheci o professor e tal, tudo bem, e falei, bom, vou começar a treinar. Minha primeira meta era cumprir um treino, era simplesmente chegar até o final do treino, completando o treino. A minha primeira meta não era chegar lá e fazer o melhor tempo que eu já tinha feito na minha vida. Então, a primeira meta foi essa, concluir o treino. E a segunda foi conseguir cumprir o cronograma de segunda, quarta e sexta. Então, quando eu coloquei essas metas iniciais, pra mim o desempenho não era importante. O que era importante era conseguir completar o treino e ir com regularidade segunda, quarta e sexta. Naturalmente, ao ter isso em mãos, em mente, às vezes eu pensava assim, pô, e se eu nadasse todo dia? Não, 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 calma, você ainda não está com o hábito consolidado de ir segunda, quarta e sexta. Primeiro, vá segunda, quarta e sexta. Então, qualquer dúvida que eu tinha, falo, não, meu objetivo é ir segunda, quarta e sexta. É o primeiro de todos. Então, meta curta que eu comecei a introduzir no meu dia a dia, e aí eu consegui implantar esse hábito na segunda ou terceira semana. E aí, a partir daí, naturalmente, só o fato de ir, já foi melhorando o meu condicionamento físico. E já foi me preparando pra depois começar a pensar em, agora eu vou completar o treino, agora eu quero chegar na metragemã de 3 mil por treino. num treino. E aí, a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, até o dia que eu alcancei os 3 mil num treino, 3 quilômetros nadando. Então, aquilo ali já começou a me dar condicionamento. Então, quer dizer, não era mais o problema de não ir segunda, quarta e sexta, já não era mais o problema de completar o treino, era de ter já uma metragemã. Recentemente, eu resolvi que eu ia fazer uma luta, né? Sabe-se lá por que eu resolvi isso aí. Então, eu comecei a fazer, e qual foi a minha meta? Primeiro, consolidar e ir 3 vezes por semana. Hoje, eu tô tentando ir 4 vezes por semana. Porque 3 vezes por semana, ok, foi dominado. Então, às vezes, tem um imprevisto, um dia que eu, agora é de manhã, não é a noite, então, um dia que eu acordo muito, muito cansado e falo, hoje eu não vou, mas, pô, vou amanhã. E aí, consolidei as 3 vezes, e agora eu tô pensando nas 4 vezes. Então, eu não quero chegar na luta, e o meu objetivo não é lá e bater em todo mundo, porque eu só apanho, né? Eu não sei ainda fazer a luta. Então, eu tô apanhando só. Mas o meu objetivo é completar os dias de treino. É mais importante do que chegar e tentar lá ganhar e sair totalmente cansado, fazendo de qualquer jeito. Então, o estabelecimento de metas curtas é o start pra sua mudança gradativa de hábitos. E aí, você pode ir fazendo essa correção. E quando você pensa numa meta curta, você imediatamente identifica aqueles pontos que te atrapalham naquele primeiro alcance de objetivo. Porque você não chega no objetivo longo sem romper as dificuldades do primeiro objetivo. Então, focar numa meta curta te permite ter feedback diário. No dia que eu não fui na academia, eu falo, pô, já estou sem cumprir. Não é lá na frente, depois de três anos, que eu vou descobrir. Então, eu já vou ajustando a minha realidade pra tentar fazer aquilo ali acontecer. Então, eu entendo que o estabelecimento de metas curtas é fundamental, assim como a ampliação dessas metas de maneira gradativa, pra que você possa efetivamente também mudar a sua conduta nas finanças. Aqui nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de hábitos. Então, mudança de hábito, eu enxergo que o estabelecimento de metas curtas é o primeiro desafio que você deve implantar na sua vida pra você promover essa mudança de hábito. É como colocar a cenourinha na frente, né, pra correr, porque ela tá sempre próxima, você tá sempre vendo, e você vai tendo aquilo de maneira gradativa. É como um time de futebol que fala, é jogo após jogo. Não vou pensar lá no final, vou pensar no jogo após jogo. Então, esse é o principal erro, Pedro, que eu vejo quando as pessoas querem fazer a mudança, mas já estão olhando coisas muito longas, sem olhar aquelas mudanças mais imediatas e simples que elas precisam fazer, mas que são tão simples que às vezes as pessoas negligenciam, ah, isso não é importante, mas sem isso você simplesmente não consegue avançar. Então, eu entendo que estabelecer metas curtas é fundamental pra você alcançar grandes, grandes, grandes conquistas. É isso aí, porque isso muda o hábito, beleza? Então é o seguinte, pessoal, comente aqui o que você acha dessa questão de estabelecer metas curtas pra sua mudança de hábito, se você já passou por alguma coisa nesse sentido. Tem gente que sempre me pergunta, Bona, como é que funciona o curso, o seu curso? Tem um link aqui embaixo, no vídeo, aparece um card aí. O curso, ele fica com inscrições fechadas e tem uma lista de espera. Então, se você tiver interesse, você se inscreve na lista de espera e aguarda, que aí quando tiver algumas vagas, a gente manda as informações completas e tudo mais. E se você tiver com algum tipo de dúvida assim, pô, lá onde que eu faço investimentos, aqui embaixo na descrição do link também tem um link onde você clica e eu dou a minha recomendação de onde eu faço investimentos financeiros, tá bom? Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo Pergunte ao Bona. Ah, seguinte, quer colocar sua dúvida? Não esqueça. Hashtag Pergunte ao Bona, coloque na área de comentários, que a gente vai sempre olhando. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.